Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E olha eu aqui de novo, gente, mais uma vez, né? De novo e de novo. As inimigas que estão achando ruim, comam pouco. As inimigas que estão achando ruim, comam pouco, meu amor, comam pouco, comam bem pouquinho, né? Comam menos. Então, gente, vamos ver aqui as nossas resenhas, né? Sem muitas delongas. Então, vamos falar mais uma vez, gente, sobre a mulher que mais tem adjetivos aqui dentro da plataforma do YouTube, né? Gabi Maguissan, Gabi de Taubaté. Pois é, gente, ela tem vários apelidos, né? Gabi de Taubaté, mentirosa de Taubaté. É bunda de pôr de Taubaté, gente. Nossa, é muita coisa. E grávida de Taubaté, né? Então, ela abriu uns stories lá, dizendo ela que tá com dor de garganta, não tá muito bem. E, pra nossa surpresa, né? O seu Alex, né? Mais conhecido como Esgolô. Ele também abriu os stories, dizendo que tava doente. Não tava passando muito bem. Aquele blá, 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 sabe? Aí eu pergunto, será que ele tá com aquela doença que... Não posso falar aqui, né? Que o YouTube veta se a gente falar. Será? Ou será que eles tão fazendo isso pra dizer que estão conectados? Não, acredito, gente. Que tenha pegado mesmo, né? Tenha pegado um do outro. Por quê? Porque a Gabi, gente, nem assim no foco da pandemia, a Gabi não tava nem aí. Vocês lembram? Que ela não tava nem aí. Ela saía sem máscara, dona Maracujá também. Maracujá só anda com a... Só andava com a máscara no queixo, né? Eu acho que ela pensava que a máscara era absorvente pro queixo dela, né, gente? Só pode. Pois vocês acreditam, gente, que aqui em Fortaleza todo mundo sem máscara. Eu não tiro minha máscara. Não tiro mesmo, gente. Deus me livre. Só se for pra mim comer alguma coisa, sabe? Aí sim, né? Porque também é demais comer isso com a máscara. Mas eu tenho o maior cuidado do mundo. Pois é isso, gente. Eles tão dizendo lá que tão doentes, né? Que tão sintonizados um com o outro. Será? O que? Será telepatia? Tô brincando, gente. Mas eu tô achando, né? Que eles tão doentes mesmo, de verdade. E vocês viram, gente? O Alex, a comidinha do Alex. Sempre dizendo que ele tá com fome e comendo aquela comidinha meia boca, né? Porque assim, gente, meia boca, que eu tô falando, porque comida é sagrada, gente. Tem que respeitar, sim, tudo. Mas vocês viram, né? Como era que ele vivia. Vivia bem. Comia o que queria. E agora ele tá tendo que se contentar com o ovinho, né? É isso. É uma coisa chata, né, gente? Por quê? Porque a pessoa se acostumar com coisa boa é muito fácil. Mas pra voltar pras origens dele é mais difícil, né? Mais difícil, né, gente? Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né, gente? O que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer com esses dois? Que eu não acredito muito nessa separação, não, sabe? Também nunca acreditei no amor dele pra Gabi. Nunca. Por quê? Porque pra mim foi mais aquela assim, ó. Toma lá, dá cá, né? Foi jogos de interesse. Tipo, ele querer dinheiro, né? Querer uma boa vida. E ela querer aumentar os status. Né? Aumentar os status. Tipo, depois que ela namorou com o Alex, gente. Que ela tava... Que ela fez aquele suspense todo. O canal dela até que subiu um pouquinho, né? Mas depois da gravidez falsa, ó. B, seus... E as visualizações dela tá cada vez piores, gente. Piores. Então, bora só esperar. Ah, gente. Eu ia falar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que o Jão Jão tava todo feliz cantando. Parecia assim... O quê, gente? Parecia o Tiririca, né? Eu não sei porquê, gente. Eu acho que o Jão Jão parecido com o Tiririca. Principalmente aquela música Menino Lindo. Eu acho que é por causa disso, né? Ô, menino lindo. Mas ô, menino lindo. Né, gente? Parece que eu lembro essa música. Ele tava cantando, gente. Feliz da vida, né? Porque a Gabi está separada, né? Supostamente separada do Alex. E ele tava assim, ó. Parecia uma gazela. Gravou até tomando banho. Lavando cabelo. Né, Jão Jão? É, mas eles ainda voltam, gente. Eles voltam. Depois que a dona Gabi Maguissan tiver mais rodada do que o Sérgio Baiana. Do que Corrimão de Boate. Aí ela volta pra ele, né? E ele vai querer por quê? Porque as visualizações... Ela vai querer por quê? As visualizações vão aumentar. Vai gravar aquela vida de casado, vida de empreguete. Pode até ser, né, gente? Que melhora um pouquinho. E vai dar uma decolada legal. Olha, Gabi. Não tô te dando essa dica pra mentir, não, viu? Mas ia dar uma decolada legal, né, gente? No canal dela. Mas vamos esperar. Aí a cena dos próximos capítulos. Como eu tô dizendo, não será agora, gente. Não será pra já. Mas ela ainda vai voltar pra ele. Né? E daqui uns tempão, gente. Ninguém vai nem mais saber quem é a Gabi na fila do pão. Tem muita gente que já nem sabe quem é. Às vezes eu faço resenha com o nome dela. Lá que as pessoas nem conhecem, gente. Né? Só quem conhece, quem já tá no canal há um bom tempinho. Mas essas pessoas novas que estão no nosso canal. As meninas não conhecem, né? E depois Dona Gabi querendo ser o último biscoito de pacote. E John John, gente, iria achar muito bom, né? Viajar. Como eles faziam. E ela, como sempre, ter o empreguete dela, né? Tem gente que diz assim. Ah, o John John. O John John é muito feio pra ela, Gabi. Não, gente. A Gabi também não é essas coisas todas, não. Ela é arrumadinha. Ela é uma feinha arrumadinha, né? Ai, vão dizer. Ai, gordinha. Tu gosta de falar? Gente, eu me acho linda do jeito que eu sou. Ela também deve se gostar do jeito que ela é. Então, eu tô aqui pra dar a minha opinião. Então, eu vou dar. Gabi é uma feinha arrumadinha. Pronto, falei. Né? Arrumadinha. Lembra quando ela andava com o John John? Bom, bota a foto dela antes e agora, pra vocês verem a diferença, né? A verdade tem que ser dita. A verdade, gente, é libertadora. E quem fala a verdade não merece cartilho. Pois é isso, gente. Beijão. Ah, e outra coisa, gente. Quando a pessoa acha a gente feia, eu não tô nem aí. Por quê? Porque minha autoestima é lá em cima, sabe? E eu me amo do jeitinho que eu sou. Mas essas pessoas que ficam doloridas porque dizem que ela é feia. Essas daí, gente, tem autoestima lá embaixo, né? E a minha autoestima é lá em cima. Lá em cima. A dona Maracujá disseram que o filho dela era feio. Ela surtou. Vocês lembram? Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.